Salve gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilos? Opa! Estou indo a Marília para mais uma reunião Como vocês já perceberam, final de ano é sempre assim, uma reunião atrás da outra Sobretudo essa aqui é uma reunião bastante fundamental para alguns projetos que nós temos no futuro E pessoal, no último vídeo eu havia comentado com vocês um episódio, um conto como diz meu irmão Um caso como diz meu irmão Edinho, um abraço Edinho, beleza cara? Bom, então moçada é o seguinte, basicamente são esses vários contos que eu contei para vocês Que eu narrei para vocês, que fazem parte aí do meu leque de situações exóticas Obviamente que vocês já perceberam que eu não concordo muito com essas interpretações fantasmagóricas Que talvez num primeiro momento impressionado, sugestionado, nós pudemos até ter Mas na prática pessoal, passado o tempo com a capacidade de interpretação, graças ao conhecimento Que fomos adquirindo com a vida, com o estudo, com os livros, as revistas e assim por diante Nós fomos mudando estas interpretações Então, como vocês podem perceber, eu não acredito no sobrenatural, ok? Quis narrar apenas exatamente porque o pessoal tem vários canais, canais de sucesso enormes, gigantes Que o pessoal chama aqui na internet Que sobrevivem desse trabalho de assombração, de sobrenatural, de ufologia Nada contra, né? Cada um sabe aquilo que lhe apetece Aquilo que gosta Mas, particularmente Nós, com uma experiência de meio século de vida Passamos por poucas situações como essas Muito embora Eu viajo demais de madrugada A maior parte da vida Viajando em altas horas da noite Pouca luminosidade Estradas ermas Estradas vicinais Com pouco tráfego Então, haveria condições para que a gente pudesse Avistar aí objetos estranhos Mas nunca Nunca nada que a gente Não pudesse Interpretar de forma Racional Mas hoje Eu vou gravar um vídeo para vocês Um ou dois Dependendo Do tempo de viagem Aqui o tempo está bastante nublado Puxado para chuva Umidade relativa do ar bem elevada Há uma forte tendência a chover Então, talvez a gente demore nesse percurso indo a Marília Mais do que o habitual Mas, meus caros O fato é o seguinte Como a gente está se aproximando de um ano do canal Isto, dia 5 de janeiro de 2020 O canal vai completar 365 dias Na verdade, completa no dia 4, né gente? O dia 5 dá início a um novo ano Ao ano 2 do canal Mas, como todo mundo comemora A situação um ano depois Ou melhor dizendo No dia que foi fundado A gente vai levar em consideração Dia 5 de janeiro de 2020 Ok? Muito bem Então, o nosso canal Ele está se aproximando De um ano Da sua existência E nesse um ano De existência A gente falou de muitos assuntos Claro que todos estão em aberto Apenas uma playlist Nós encerramos Em um ano Nós abrimos quase 90 playlists E encerramos apenas uma Isto Que é a Top 10 Com 91 vídeos Como eu adquiri O The World Almanac 2020 Ele trouxe Novamente o Top 10 Mas esse novo Top 10 Com novas informações Novas estatísticas Mas está muito cedo Está muito cedo Para eu renovar O Top 10 Né? Porque de um ano Para o outro Às vezes até Não se consegue Coletar Novas estatísticas Então Muitas situações Seriam repetidas Então No momento A gente vai aguardar Quem sabe No futuro 2021 A gente retome O Top 10 Mas aí A gente vai chamá-lo De Top 10 21 Ou 22 Que seja Ok? Mas é o seguinte Meus caros Então Dessas 90 playlists Que nós abrimos Apenas o Top 10 Que foi feito agora Em 2019 Foi fechado E com este nome Ele está encerrado É claro Que para o próximo ano Então Nós vamos trabalhar Uma série De playlists Abertas Que não sei Se serão fechadas Nem todas Serão fechadas O ano todo De 2020 Não será suficiente Para fecharmos Né? Então Nós temos Muita coisa Pela frente Muitos vídeos Pela frente Nós que Temos aí Cerca de 1300 vídeos Hoje Eu postei Dois vídeos Então a gente Completou 1297 vídeos Claro Que eu tenho Vídeos Que vieram Por exemplo Do meu outro canal Que é o Massamundi Ali se não me engano São 73 74 vídeos E eu tenho também Uma playlist Chamada Convidados Os convidados Deve estar com 42 vídeos E Na soma Portanto Da produção Em si Do canal A gente tem que Descontar Essas produções Que vieram De fora Vieram ou Do meu outro canal Ou vieram Dos convidados Então Vamos dizer que a gente Produziu no ano Por volta De 1150 vídeos Mais ou menos É isso que nós Produzimos Aproximadamente Quer dizer Sem contar A produção Do Massamundi Sem contar A produção Do Massamundi A gente bate Os 1200 vídeos Que nós produzimos Durante o ano De 2019 Primeiro Eu quero agradecer Está chegando O final do ano Começam as Confraternizações Eu queria Agradecer Ter mais A ajuda De todos A parceria De todos O comprometimento Com o canal É Fantástico Eu não esperava A maior parte Dos resultados O que eu queria O meu sonho Para 2020 Quando o canal Completasse Um ano O meu sonho Era que eu Tivesse mil Inscritos E atingisse As quatro mil Horas De visualizações O que permitiria O canal Ser monetizado Como eu já disse Em outras Situações Nós ultrapassamos Em muito Essas metas Mas muito Mesmo Largamente Então vai aí Meu forte abraço Meu agradecimento Meu carinho Muito obrigado Vocês Acompanharem Gente Hoje eu vou começar Uma série Já que nós Encerramos Algumas séries Aqui das Viagens Do Sorzão Nós encerramos A série Sobre Meio ambiente Nós encerramos A série Sobre o quadro Natural Sobre a região Centro-Oeste Paulista Quadro Natural Nós encerramos É Só um minutinho Gente Tá um pouquinho Apertado aqui Na ultrapassagem Então É Nós encerramos Os contos Né Que eu comecei Quer dizer Nós encerramos Dentro Dessa Dessa playlist Chamada Viagens Com Sorzão Que tem quase 45 vídeos Nós encerramos Uma série De séries Iniciadas E hoje Eu vou fazer Uma pequena Série E o Henrique Que ele Ajudou No início Do canal Ele foi Fundamental Para os 4 meses E meio Do canal Obrigado Henrique Forte abraço O Henrique Sempre tá aí Nas minhas Redes Sociais Ou no Insta Que é Arroba Sorzão Arroba Sorzão Ou no Facebook Que é Carlos Maza Ou Nos dois Canais Que ele Frequenta Que é O Geo Maza Que é O canal Principal E o Masamundi Que é O canal Secundário Então Moçada É o Seguinte Eu agradeço Muito Henrique Ele foi Fundamental Nos primeiros 4 meses E meio Do canal Ou seja 135 Dias Ele foi Muito Importante A gente Até chamava Ele de De editor Do canal Nunca foi Porque ele Não tinha Tempo De editar E faz Faculdade De medicina Lá em Barretos Mas dava Uma mão Tremenda Tinha todas As senhas Do canal Participava De tudo É É isso Aí Mas Houve Uma febre Em certo Período Aí Recente É Em que os Canais As pessoas Com É Comentavam 50 Fatos Sobre Elas E o Henrique Ele sempre Me pediu Para que eu Fizesse Esses 50 Fatos Sobre Mim E eu sempre Fui muito Reticente O canal Muito No começo As pessoas Não conheciam Se eu Tinha conhecimento Ou não O quanto De conhecimento Tinha A fluidez Né Então Gente Eu estava Um pouco Reticente Agora não Agora a gente Está se aproximando De um ano Do canal O trabalho Está aí Posto Bem No começo Eu acho Que esse Canal Ele vai Começar A ganhar Corpo Com a conclusão Das playlists Abertas Após Três anos Meu sonho Com este canal Ele está Assim Começando A Criar Forma Esses dias Uma pessoa Faz poucos dias Menos de uma semana Me agradeceu Pelo canal Foi muito elogioso E disse Que quando Ele procurou Matéria Degenerada Uma das indicações Foi A playlist O colapso Do universo Então gente O meu sonho É bem Pretencioso Mas eu quero Poder Depois Dos três Anos Quando a pessoa Digitar Lá Uma tag Que a gente Fala Uma palavra De referência Que ela Desemboque No meu canal O máximo Possível De assuntos Porque aí Vamos supor Que tem gente Que gosta Só de geografia Do Paraná A pessoa Será direcionada Para a geografia Do Paraná Que tem uma playlist Com 43 aulas Da geografia Do Paraná E o ano Que vem Já no dia 5 A gente vai começar A segunda playlist De geografia Do Paraná Separada Que é a playlist Baseada no Yaroslav Onz Que é um livro Clássico De geografia Do Paraná E posteriormente Nós vamos fazer O clássico Dos clássicos Um livro Imenso Vai ser uma Playlist Gigantesca Que será Que será a terceira Playlist De geografia Do Paraná Que vai utilizar Um dos clássicos Que é o Reinhard Mach Que estuda A geografia Física Do Paraná Então a gente tem Muitas pretensões Nós temos aí Muitas intenções E uma das intenções É que esse canal Um dia A pessoa digite Algum assunto Científico É claro Sério Técnico E possa Desembocar No nosso canal Ok Então o trabalho A longo prazo É um trabalho Que foi pensado Desde o início Talvez esse Seja o diferencial Do canal Porque depois De 11 meses O Youtube Reconheceu Que o meu canal Era de educação Ele era Ele era Confuso Para o Youtube O Youtube Ele Trabalha Com assuntos Muito específicos Então por exemplo O canal É de geografia Já que o núcleo Duro do canal É a geografia O canal Tem aulas De ciências Colapso do universo Introdução Astronomia Ele é de astronomia Então gente De tanto eu persistir 11 meses Depois O Youtube Começou a reconhecer O meu canal Como um canal De educação Ele não é um canal De geografia Ele é um canal De educação Ele tem playlist De alfabetização Ele tem playlist De leitura Playlist De matemática Playlist De história Filosofia Sociologia Biologia Física Química Ciências Então ele é isto Ele é um canal De educação Ele não é um canal De geografia Porque enfim Depois de passar 30 anos Sendo preconceituado Por ter a audácia De saber Todos os assuntos Do ensino médio Porque para Os professores Alguém não pode saber Todos os assuntos Do ensino médio Nós podemos cobrar O nosso aluno Mas nós não podemos saber Por que? Porque é reserva de mercado Gente E muitos se dizem Socialistas Mas não consegue Praticar A prática É diferente Da fala Ora Se eu exijo De um aluno Que ele saiba Todos os assuntos Por que que eu não Possa saber Todos os assuntos Por que que eu não Posso me orgulhar De ter passado Em primeiro lugar Num vestibular grande Por que? Se é isso Que eu espero Dos meus alunos Então fica Essa bobagem Né? Esse preconceito E aqui no meu canal Não O canal é meu Eu faço O que eu quero Como eu quero Como eu posso Da forma Que eu posso Os que conseguem Se aproveitar Ótimo Perfeito Que sejam Meia dúzia Que estão Aproveitando Meu canal Eu já fico Extremamente Satisfeito E eu sei Que tem meia dúzia Que acompanham Fielmente Que gostam Do canal O resto Ajuda No impacto Das recomendações Só gente Quem gosta Do canal Geomaza Gosta desde O começo Poucos Ao longo Deste um ano Foram Aderindo Conhecendo E gostando Agora O volume De inscritos Ele é bom Pra recomendação Do canal Então os canais Que tem mais Inscritos Eles recomendam Mais Os que tem mais Visualizações É bom pra que? Pra você receber Se você for Monetizado E isso Também Ajuda Na recomendação Agora Eu sou Muito Tranquilo Acerca Disto Gente Acerca De que Volume Só serve Para recomendação E que Os fiéis São poucos Mesmo Mas eu estou Muito satisfeito Porque Eu fui conhecendo Pessoas muito especiais E essas pessoas Elas gostam Bastante Do canal Bom Eu vou parar Por aqui Ok E a gente Volta Já Já